TV Cultura. Aqui, conteúdo é o que faz a diferença. E uma programação de qualidade merece uma imagem de qualidade. Tem muita gente querendo assistir. Mais programas estão sendo transmitidos em alta definição. Jornal da Cultura, Metrópolis e Cartão Verde. É o jornalismo da cultura em HDTV. Dá melhor qualidade, né? Criatividade. É muita coisa boa. Credibilidade, conteúdo e tecnologia. Você não pode perder. Tudo isso faz da TV Cultura uma das emissoras mais admiradas do país.